Olha, antes de tudo parar por causa da pandemia, a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem estava marcada agora, para esses dois domingos do mês de novembro, mas o Enem, assim como tantas as outras coisas, foi diferente, né? Tudo foi adiado, tudo foi postergado, o Enem vai acontecer em janeiro. Agora, esse mês, a volta das aulas presenciais para os alunos do terceiro ano e pré-Enem. Como é que esse pessoal está se preparando? Será que deu tempo a atualizar todo o conteúdo? A reta agora é final e é foco total de preparação. Faltam 81 dias para o Exame, que pode mudar a vida de milhões de estudantes de todo o país. A primeira coisa que eu estou tentando fazer ultimamente é praticar exercício, porque é o que os professores recomendam na reta final. Tranquilizar a cabeça, porque diante dessa pandemia não tem como a gente manter a saúde mental em dias. Joana é apenas um dos 135.178 candidatos que vão fazer o Enem Exame Nacional do Ensino Médio no Piauí. Por causa da pandemia de Covid-19, as provas que aconteceriam em novembro deste ano foram adiadas para 17 e 24 de janeiro do ano que vem. Neste ano, os candidatos tiveram uma preparação completamente diferente dos outros anos. Com aulas online ou com poucos alunos dentro de uma sala de aula, dificuldade para se concentrar dentro de casa. Desafios que afetaram, inclusive, o equilíbrio emocional de muitos estudantes. Tentei me adaptar às mudanças o mais rápido possível. E tentei me adaptar em casa também. Fiz e reviso horários. E foi um ano também de transformação para as escolas. No Piauí, por exemplo, apenas as turmas de terceiro ano e pré-vestibular das redes pública e privada tiveram autorização para retornar às aulas presenciais, seguindo, claro, os protocolos de segurança. Todas as escolas fizeram um grande trabalho em poucas semanas, no máximo um mês, conseguiram adaptar todo o seu trabalho para que fosse feito de forma online, de tal forma que os alunos continuassem a ter a melhor preparação, tanto da parte pedagógica como da parte emocional. E tem informações sobre o Enem que nem todos sabem. A reaplicação do exame, por exemplo, ocorre nos dias 24 e 25 de fevereiro. Devido à pandemia, quem adquirir Covid próximo ao exame em janeiro pode também ser incluído na lista. O Enem terá pela primeira vez provas digitais, com aplicações marcadas para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O resultado do exame sai no dia 29 de março, para quem deseja ingressar nas principais instituições de ensino superior do país. Essa professora deixa algumas dicas importantes para quem está se preparando nessa reta final. Largar os seus conhecimentos por meio de plataforma de ensino, por meio dos vários recursos midiáticos que você tem disponibilizado, para que você consiga realmente estar preparado mesmo com todas as dificuldades, estar preparado para a prova do Enem. Não é e não foi um ano fácil para os estudantes do Enem, nem para ninguém. Essas provas digitais só para quem escolheu, viu gente? O restante é tudo prova presencial. Nós vamos ao vivo até a de Dárcio Silva, que é uma escola da Zona Sudeste de Teresina. Lá também tem candidato inscrito no Enem, que já está, Nájula Fernandes, nessa reta final, preocupado, focado, estudando, concentrado. Né, Nájula? Exatamente, Nádia. Falta um pouquinho mais de dois meses, não é? Mas a turma aqui que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio está sim se preparando, com ou sem pandemia, presente ou não na sala de aula tradicional, a turma sim está se preparando. Inclusive, a gente está aqui numa sala de aula do terceiro ano do Colégio de Dárcio Silva, e o protocolo está sendo seguido. Já já a gente vai mostrar para você, porque agora eu vou conversar com a diretora da escola, TT Castro. Bom dia para a senhora. Bom dia. Durante as aulas virtuais, as aulas online, como é que a escola estava preparando essa turma para o Enem? Os alunos estavam assistindo aulas pelo Meet, né, pelo Google Sala, né, e fazendo as atividades pelo Google Sala de Aula, seguindo os horários, né, como se fosse aqui no presencial. Tinham as aulas, eles acompanhavam e participavam, assim como aqui também pelo Meet. Pois é, a turma voltou recentemente para a sala de aula física. Isso, voltamos agora segunda-feira para essa sala de aula física, com 12 alunos, né, cada sala, de forma opcional. E as aulas, alguns professores, não são todos, dão aula através da internet. Isso, os professores que possuem alguma comorbidade continuam ministrando aula através do Meet, né, mas a gente também tem professor presencial. Como avaliar a preparação hoje? Por exemplo, se o exame fosse hoje, como é que essa turma está? Essa turma está preparada, né, a gente não parou, mesmo que a distância, as aulas continuaram, questões, fazendo simulado, né, e agora, com esse retorno presencial, a gente está intensificando pela manhã as revisões, né, fazendo uma forma de intensivo, para que ele e aqueles que não estavam acessando a internet tenham essa forma de realmente conseguir acompanhar os conteúdos e intensificar. Diretora, enquanto o nosso cinegrafista mostra que justamente esse protocolo que está sendo seguido, eu queria que a senhora falasse, ele realmente está sendo seguido a risco. A gente observa um distanciamento entre uma mesa e outra, álcool em gel em todas as mesas, tem que seguir, não é? E isso, a gente passou por muitas formações pela SEDUC, né, para que tivesse essa orientação, cada mesa, como você falou, tem o álcool em gel, eles não levam para casa, na entrada ali tem o álcool etílico, um borrifador para que eles, né, no caso de desinfecção, foram instaladas pias, tem os tapetes sanitizantes, o termômetro na entrada, então, tudo que foi orientado, a gente está procurando seguir a risca para evitar qualquer possibilidade de contaminação. Ok, diretora, muito obrigada pelas informações, está aí, protocolo sendo seguido, uma sala, Nádia, que antes da pandemia ocupava cerca de 40, um pouquinho mais, 40 alunos, hoje só conta com 12, justamente por conta do protocolo que precisa ser seguido. Fernandes, falando lá da Didácio Silva na Zona Sudeste, a gente vê que tudo bem organizado, e que bom, né, e boa sorte para os alunos.